Seja bem-vindo, seja bem-vinda a este ciclo de entrevistas da Iniciativa Braço, que fala e discute sobre a lesão do plexo brachial. Eu sou Eliezer Francisco de Santana Júnior, jornalista científico do Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão em Neuromatemática, o CEPI de Neuromate. Hoje teremos a entrevista com um pesquisador júnior do CEPI de Neuromate, que é doutor em fisiologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. O nome dele é Paulo Cabral. Paulo, muito obrigado por ter aceitado o convite e desejar seja muito bem-vindo a este ciclo de entrevistas. Obrigado, Eliezer, pelo convite. É ótimo ter essa oportunidade de falar sobre a pesquisa que a gente vem realizando no CEPI de Neuromate. Medidas, então, foram observadas em organismos diferentes, pessoas diferentes. E pelo seu olhar de pesquisador, durante a pesquisa que você desenvolveu, durante seu doutorado, houve algum resultado discrepante, podemos dizer? Sim, a gente pode dizer que houve resultados discrepantes. Basicamente, existem padrões que se repetem ao longo de todos os indivíduos, pelo menos ao longo da maioria. Mas é claro que se o indivíduo, por exemplo, faz o experimento, o nosso experimento foi um pouco pioneiro em algumas questões, que foi realizado durante a pandemia, então a gente tinha um distanciamento social e a gente teve que fazer esse experimento de maneira remota. Com participantes, através das redes sociais, através de contatos com amigos, contatos desses com terceiros. Então, o que acontece é que, eventualmente, sempre a gente está sob esse risco, alguns dos participantes, quando estavam fazendo o experimento na sua casa ou em outro lugar, podem não ter prestado muito bem a atenção às orientações dadas no início do jogo. e, com isso, ter respondido de forma incorreta ou mesmo não ter levado em consideração a pesquisa e ter feito o jogo de qualquer forma. Isso também reflete nas medidas que a gente pega. Então, por exemplo, um indivíduo que acerta muito pouco, muito, muito pouco mesmo, e provavelmente não estava, digamos assim, atento à tarefa, né, e aí acaba levando a resultados discrepantes. Felizmente, foram poucos, né, esses participantes, e isso, né, acaba por não prejudicar as conclusões do trabalho. Mas sempre há resultados discrepantes na ciência e a gente tem que aprender a lidar com ele de alguma maneira. Com certeza, deve ter sido um grande desafio mudar toda a dinâmica por conta da pandemia, né, Paulo? Com certeza. Paulo, e você, do ponto de vista, do seu ponto de vista, de pesquisador, até que ponto o jogo do goleiro pode fazer a gente entender mais sobre o comportamento humano? Bom, na verdade, o jogo do goleiro, por trás dele, né, tem esses conceitos de probabilidade e de aprendizado de sequências. Quando a gente está no nosso dia a dia, a gente pode não perceber, mas a gente sempre está, de alguma forma, estimando probabilidades, né. Acho que um exemplo que sempre é dado é quando você vai atravessar a rua, né, você vai atravessar a rua, você olha um carro e estima num determinado momento no futuro onde o carro vai estar. E assim você escolhe se você atravessa a rua ou você não atravessa, né. E também quando você vai fazer algum determinado procedimento, né, você leva em consideração, por exemplo, se você for fazer para preparar um alimento, você leva em consideração a probabilidade de encontrar uma determinada coisa no mercado, não. Ou seja, a probabilidade estatística, ela está infundida, né, no nosso processamento cerebral a todo momento. Então, o jogo do goleiro, ele tenta trazer, né, um experimento científico de uma maneira mais lúdica, para a gente conseguir tentar entender, né, os processos pelos quais essas imagens motivas são feitas e como elas refletem, né, no nosso comportamento motor, né. Então, nesse momento ainda a gente trabalha com indivíduos saudáveis, mas uma vez que a gente tenha discriminado, né, os padrões desses indivíduos, a gente pode eventualmente, por exemplo, pegar esses padrões e verificar se indivíduos que sofrem com alguma patologia, né, hoje em dia a gente tem uma série de patologias que afetam a diminuição, né, a gente pode ver como esses padrões estão alterados, isso dá margem para muita coisa, dá margem para diagnósticos, talvez precoces, coisas desse tipo. E através de uma ferramenta que é extremamente, digamos, simpática, né, como seria bom, né, se a gente pudesse, às vezes, ao invés de fazer procedimentos mais traumáticos, simplesmente jogar um jogo e descobrir algo, né, seria, tipo assim, um futuro muito interessante, né, se esperar. Pois é, o futuro está sempre próximo e nos surpreendendo sempre. Paulo, e agora, do ponto de vista de pessoa comum em meio à sociedade, podemos dizer que os games podem ser o futuro para estudos como esse? Você acredita nisso? Bom, Eliezer, eu acho que com certeza. Eu não sou mais tão jovem assim, mas a minha geração teve bastante contato com os jogos e a gente viu uma evolução, né, desde aqueles jogos que se assemelhavam muito pouco com a realidade para hoje em dia, jogos que cada vez mais parecem uma simulação, né, do nosso cotidiano. E eles oferecem, esses jogos eles oferecem um ambiente controlado, né, às vezes as pessoas não pensam muito bem nisso, mas é um ambiente controlado que se alguém estiver ali, eu vou obtendo, coletando informações, a gente pode descobrir tanta coisa e hoje em dia com várias opções, né, hoje em dia a gente pensa que pode ter o jogo do Goleiro e que a gente joga uma tela, mas também tem a realidade virtual, que começa a despontar também, né, então, quanto que a gente pode aprender com a utilização dessas ferramentas, né, ainda, a gente ainda não consegue vislumbrar, mas com certeza a gente vai aprender bastante. E eu acredito, eu acho que você também acredita que o mundo da ciência e tecnologia só tem a nos surpreender. Paulo, parabéns por esse incrível trabalho, desde já muito obrigado por ter concedido essa entrevista e desde já ficamos abertos para mais contribuições suas e também da equipe do CEPID e Neuromat, tá? Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, beleza, nós estamos aí para qualquer outra oportunidade. Obrigado. 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 Obrigado.